Bom dia, bom dia galera! O meu nome é André Olímpio, sou do canal MotosQA13 E hoje eu tô gravando esse vídeo aqui Para participar aí do desafio do inscrito Do canal do meu grande amigo Chico Sepúlveda Parceiro aí de Força Custom, certo? É o seguinte galera Esse canal aqui Eu tenho esse canal Desde 2019 Comecei mais ou menos em Março Por aí Acho que foi por aí Em março de 2019 E eu comecei por começar Tipo Eu sempre assistia Assistia bastante Vários canais aí Vários motovlogs E Tinha uma virago na época Tinha uma virago de 150 E Assisti aí Vários motovlogs Um dia eu tinha ido para o shopping lá Com a minha esposa A gente tinha ido ver um filme A gente tinha ido para o cinema E Aí durante lá que a gente estava esperando Para começar o filme A gente estava sentado em frente a uma loja lá Vendia alguns produtos eletrônicos E a gente viu uma camerazinha lá Uma câmera de ação Né Dessas básicas mesmo É uma câmera da Multilaser Uma câmera Atrio É o nome Uma camerazinha laranja E Minha esposa falou Você não fica vendo esses vídeos aí Você não quer fazer você também Gravar Eu falei Ah não sei Ela falou Ah Eu compro a câmera para você Ela comprou essa câmera para mim Né Uma câmera mais baratinha Tudo para Que eu fizesse um teste aí E eu vi Se eu gostasse Né E aí que foi Daí começou a bagunça Comecei a tentar fazer uns testes aí Foi e começou a ficar Cara Aí Foi chamado depois aí Para participar do Força Custom também Depois que eu conheci o Gambim Aí o negócio está indo Né Cara E a gente está aí Antigamente é um ano De canal Né Um ano mais ou menos Aí com o canal É Como eu disse Antes eu tinha uma Tinha uma virago Né Quando eu comecei Hoje eu estou Com essa Dragstar É uma Dragstar 650 Ano 2008 Yamaha Né É o último ano aí De fabricação da Dragstar 650 No Brasil Intuito do meu canal Como eu disse Começou Numa brincadeira Por eu ver Minha mulher incentivou Eu fui Inclusive é bem legal Isso daí Minha mulher Sempre A mulher me incentiva Bastante Né Nessas coisas Tanto do canal Quanto da moto Ela apesar de não andar De moto Não pilota Mas Ela gosta também Ela gosta bastante E Meu canal Cara Eu falo sobre a Dragstar Né Assim como eu falo De outras motos De outras coisas Ligadas Ao motociclismo E também de coisas Não ligadas Ao motociclismo Né Falo muitas vezes Sobre meus pensamentos Comportamento Comportamento Do ser humano Em si Né Não sou nenhum Antropólogo Nem Filósofo Nem psicólogo Ou psiquiatra Para entender O comportamento Do ser humano Mas eu falo Sobre o que eu penso Né Cara A respeito disso A respeito do comportamento Do ser humano Né E Quero agradecer Muito aí O Chico Um cara aí Que tem várias coisas Né Para fazer E o cara ainda se Preocupar aí E disponibilizar Esse espaço No canal dele Para a gente Poder estar divulgando O nosso canal Né Cara Isso é a parceria Cara Isso aí é motociclismo Né Isso faz parte Do motociclismo Também Essa questão De você ajudar As outras pessoas Ajudar o seu Motoqueiro Seu camarada De moto Ou não De moto Também Né Cara Eu vejo muito Esse espírito De solidariedade Dentro do motociclismo É uma das coisas Que eu às vezes Comento No meu canal Nos meus vídeos E cara É isso Se quiser Tiver interesse Dá uma olhada Depois mais para frente Eu vou dar uma parada Para mostrar a moto Para vocês também Para que vocês Possam conhecer Isso aqui É a minha Eleonora O nome da minha moto Né Como eu disse Já é uma Dragstar 650 2008 Foi batizada De Eleonora Inclusive Ela é o nome dela Eleonora Por causa da minha esposa Né O nome da minha esposa É Marta Eleonora Então Já coloquei O segundo nome Da minha esposa Eu coloquei Na minha moto Dragstar 650 Estou super feliz Com ela É uma moto Que no momento Me atende muito bem Eu uso a moto Todo dia É o meu único Meio de transporte Né Então Para tudo Que eu vou fazer Eu uso a moto Eu venho para o trabalho Com ela Todos os dias Inclusive Os vídeos Do meu canal Eles são mais urbanos Né Pelo fato De eu usar a moto Todo dia Eu gravo mais Na cidade mesmo No meu caminho Do trabalho Para casa E de casa Para o trabalho Eu trabalho De madrugada Então ficou um pouco Então ficou um pouco melhor Até para fazer isso Nem agora Eu estou voltando Do trabalho Agora deve ser Seis e meia Da manhã Mais ou menos E estou voltando Do meu trabalho Não é E é isso É isso né Então se você quiser Também ver Algumas coisas Como uma moto Custom Se comporta No trânsito De São Paulo Dá uma olhada Nos vídeos lá Dá uma olhada Lá nos vídeos Que direto Estão dando no trânsito Você pode ter uma noção De como que é Porque tem muita gente Aí Que fala que Moto Custom Não presta para nada Bem dizer Na concepção De várias pessoas Dizem que a moto Não faz curva Dizem que a moto É desconfortável Dizem que a moto Não é boa Para andar no trânsito Então cara É só você assistir Meus vídeos lá Que você vai ver O Estrada dos Romeiros Com a moto fazendo curva Você vai me ver Andando no trânsito Pegando corredor Certo E vai Para desmitificar um pouco Essa questão Aí das motos Custom A moto é super Confortável E outra coisa Também Na hora que eu mostrar A moto para vocês Que eu quero também É desmitificar uma coisa Que falam que Estilo e conforto Não combinam Não andam junto Na minha moto Andam junto Inclusive todas as Modificações Que tem nessa moto São para Estilo e conforto Não só meu Como da minha esposa Também Quando anda na garupa Comigo Então em breve Eu vou mostrar a moto Para vocês Beleza Já quero agradecer E aí Chico Mais uma vez Pelo espaço E daqui a pouquinho Nós vamos Para mostrar a moto Para vocês E curtindo aí Cara Vai lá Se inscreve no canal Motosqueira 13 Beleza Dá uma olhada lá Gostou da ideia Gostou da motoca Gostou da proposta Que é o canal Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha lá E ajuda a gente Beleza Até daqui a pouquinho Então galera Então galera Essa aqui é a Leonora Ela está meio sujinha E está com a mochila Amarrada aqui Que eu estou voltando Do trabalho Mas aí Fala se essa moto Não está estilosa E se não está bonita E está super confortável Olha esse banco Aqui É um banco conforto Certo Só que ele é um banco Conforto customizado É um banco comum É um banco do Pedrinho Bancos Ele traz conforto Para mim Esse banco Ele tem um emboa Encoso para o lombar Ele é bem melhor Aqui para Para a garupa Certo Isso é para conforto É um puta banco bonito Certo Aqui o CC Bar Que está nela Deixa a moto Super estilosa E é para conforto Também Minha esposa Fica bem mais tranquila Bem mais confortável Pedaleira Plataforma Coloquei uma pequenininha Para não ter Muito problema também Não ficar aquele negócio Muito grande Que eu acho feio E aqui perderia Estilo da moto Certo Um guidão Seca-sovaco Um AppRanger De 14 polegadas Feito lá na Brawl Customer Certo Esse guidão aqui É de 1,25 Com redução para 1 E o fato De ter colocado esse guidão Para ficar em uma posição Mais reta Entendeu Os braços mais repousados E ficar mais confortável Para mim A única customização Aqui que não Traz conforto nenhum Na verdade Traz até incômodo Mas não para mim Para quem está atrás de mim É o escapamento JJ Beleza Então essa daqui É a Eleonora Beleza galera Certo Agradecer mais uma vez Chico Pela oportunidade De aparecer aqui Beleza Curtiu aí da ideia Gostou da motoca Se inscreve lá no canal Motosqueira 13 Beleza Olha aqui Vamos ver se dá para escutar O ronco dela Beleza galera Falou Um abraço para vocês Até mais E aí Tchau E aí E aí ... O que é isso?